Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal Na verdade é uma gameplay gurizada como vocês estão vendo de fundo é uma possível foto do novo COD Black Ops 3 que foi anunciado Não saiu o trailer oficial mas saiu o teaser do trailer que vai sair agora no dia 26 Essa imagem gurizada quem me mandou foi meu parceiro Charlie Shins pra me fazer vídeo mostrando pra vocês E como vocês estão vendo na imagem cara, pra quem joga Black Ops 2 deve perceber que essa arma parece muito com a DCR-50 Então possivelmente ela estará voltando aí no Black Ops 3 E parece também gurizada, esse mapa me lembra muito o mapa hide aí do Black Ops 2 Que eu acho que eles vão remasterizar, eu ainda não tenho certeza do que pode ser Mas eu acho que vai ser a remasterização pra quem fizer a pré-venda aí do COD do Black Ops 3 no caso Ainda não tenho certeza, esse vídeo aqui mesmo é pra falar aí sobre essa imagem que vazou Caso você tenha alguma imagem, alguma coisa pra me fazer vídeo gurizada, não se esqueça de mandar cara Vou falar o seu nome aqui, quero agradecer mais uma vez ao Charlie Shins E quero saber a opinião de vocês cara, essa arma de verdade tá parecendo muito com a DCR-50 Diga nos comentários o que vocês acham e o que vocês acham dessa possível remasterização do mapa hide aí do Black Ops 2 No Black Ops 3 cara, então era isso gurizada Se gostar já sabe, deixa aquele like, favorito pra ajudar a iniguação do vídeo e do canal E me deixa um comentário dessa arma desse vídeo, o que vocês acham dessa remasterização E se vocês também concordam que essa arma aí parece com a DCR-50 do Black Ops 2, beleza gurizada Qualquer informação que eu tiver recebendo eu estarei trazendo o vídeo pra vocês, beleza Esse vídeo era bem rapidinho mesmo, só pra falar isso pra vocês E eu quero de verdade que vocês deixem a sua opinião aqui nos comentários, beleza gurizada Então eu vou me despedindo por aqui, falou, até mais e... Fui!